Não tenha sombra, embora o teu pai não reina Não invado na barreira, tu vai sonhar com meu ombro Quando eu entro no sul, minha alma fica serena Me sinto no mundo, bailando com essa morena Me sinto no mundo, bailando com essa morena Gaita, amigo, gaita, não deixa a gaita parar Que amor enano, meu ombro já começou a sonhar Quando a coisa fica boa e a noite morre pequena Juro por toda a gente, nunca me possa mais querer No braço dessa morena Quando eu entro no sul, minha alma fica serena Me sinto no mundo, bailando com essa morena Me sinto no mundo, bailando com essa morena O galo canto mais cedo, calou-se a gaita malheira Calou-se o mundo bonito, sonhado nessa bandeira Da na hora, na hora, na hora, na hora Fica chaneta no sal, sai uma rasta com a chileira No braço da gente, nunca me sinto no mundo, bailando com essa morena E eu entro no sul, minha alma fica serena Me sinto no mundo, bailando com essa morena 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 Só que me sinto no mundo, bailando com essa morena